Carro Vendez agora aqui nas esquinas da rua Graciosa com a Florianópolis, eu tô no bairro Guanabara, na verdade eu estou na Graciosa Multimarcas, a loja do Cid que preparou um pacotão de ofertas para quem quer no mês de abril trocar de carro na melhor negociação. Olha só a primeira super oferta, até para você, aqui na Graciosa Multimarcas, este Nissan Versa é completo motor 1.6, este é o modelo Nik, tá maravilhoso, o ano é 2018 por apenas R$ 59.900, eu disse, R$ 59.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas, a loja do Cid que atende todo o estado catarinense, esteja você, aonde estiver, eles enviam para você o veículo, aqui é garantido, pode ter certeza. Gostou? Manda mensagem agora, mais uma super oferta, Kike Sportage, esta é uma 4x4, ano dela 2001, tá bem calçada de pneus, tá lindo este veículo, bancos em couro, ela é a diesel, por R$ 16.900, R$ 16.900, você tem uma contra proposta? Então manda mensagem agora, neste momento, manda mensagem para este telefone que está na sua tela, é o WhatsApp da Graciosa Multimarcas, a loja do Cid, que vai fazer para você, a melhor negociação, agora olha só este C3 C3, é com teto panorâmico, é um 2016, ele é completão, tá lindo, por R$ 37.900, eu disse, R$ 37.900, agora olha só este Ford Fiesta, 1.6 completão, o ano dele é 2014, bem calçado de pneus, este, quer ir para a sua garagem, Olha só o preço, R$ 28.900, apenas R$ 28.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque aqui na Graciosa Multimarcas é assim, você envia os seus dados agora pelo telefone, pelo WhatsApp, eles já aprovam a sua ficha e você já sai de carro novo, isto mesmo, você vai trocar de carro aqui na Graciosa Multimarcas. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Renault Selic, 1.6 é uma modelo Kids, é completa, R$ 28.00 é o ano, por R$ 17.900, eu disse, apenas R$ 17.900, então você procura as melhores ofertas, quer trocar de carro? Vem para cá, vem para a Graciosa Multimarcas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Vem para a Graciosa Multimarcas.